Olá pessoal, meu nome é Rogério Castro, sou da Banda União dos Artistas e esse ano vamos repetir o evento de sucesso que a gente teve ano passado, um Carnaval Beneficente, que conta com o apoio aqui e a parceria do Círculo Italiano. Então convido vocês a participar de um evento que não existe mais hoje nos bairros de antigamente, são duas noites esse ano, dia 24 de fevereiro e 27 de fevereiro. Então contamos com vocês das 20 às 24, vamos ajudar a Banda e as instituições da nossa cidade. Um abraço para vocês aí.